Olá, eu sou o Renato e o meu projeto da professora Virginia, juntamente com o professor Romero, propõe uma rota alternativa e sustentável para a produção de material absorvente à base de grafeno. Além de sintetizar um nanocomposto utilizando um biopolímero, ou seja, o projeto foi realizado de acordo com os princípios da Química Verde. Nós somos todos do IFPE Campos Recife. Nas últimas décadas presenciamos diversos avanços tecnológicos e o desenvolvimento de vários segmentos industriais. Porém, muitos desses segmentos avançam sem o gerenciamento adequado dos seus efluentes líquidos, ocasionando, por exemplo, o aumento da concentração de metais pesados nos seus recursos hídricos, o que prejudica a manutenção da biostabilidade de alguns ecossistemas, porque em ambientes aquáticos poluídos, essas substâncias nocivas se acumulam nos órgãos dos seres vivos e se bioacumulam na extensão da cadeia alimentar, causando sérios problemas para diversos organismos, inclusive para os seres humanos. E foi pensando em minimizar os impactos ambientais causados pelos metais pesados e em utilizar rotas que se enquadram nos conceitos da Química Verde que surgiu esse projeto. A solução para esse tipo de problema parte do princípio do controle e da mitigação desses metais pesados em águas residuais. Em comparação com diversos métodos para tal finalidade, a adsorção tem destaque. E dentre os materiais adsorventes, os nanomateriais têm maior eficiência que os adsorventes convencionais. Dentre vários materiais, o grafeno se destaca como um dos mais pesquisados no mundo, devido às suas características exclusivas. O grafeno é um material bidimensional, formado por uma única camada de átomos de carbono, SP2, ligados e formando uma rede hexagonal, uma estrutura hexagonal, o que facilita o processo de adsorção, além de também apresentar uma alta área superficial, sítios ativos funcionais e uma boa estabilidade química. Porém, embora promissora a aplicação do grafeno, a aglomeração das camadas de grafeno ocasionadas pelas interações do tipo Van der Waals reduz o número de sítios ativos, causando uma perda de eficiência e a taxa de recuperação do mesmo. Então, a fim de imunizar esses efeitos e ao mesmo tempo maximizar a superfície de contato, é desejável que o material seja incorporado a uma matriz tridimensional e altamente porosa. A geração de compósitos é, então, um método adequado para a fixação desses nanoabsorventes e apresenta muitas vantagens. A fixação dos nanoabsorventes, dificultando a sua liberação no meio ambiente, o aumento relativo da capacidade de adsorção, relatado pela literatura, e a facilidade da aplicação em larga escala. Sendo assim, utilizando o alginato, tem-se um material adequado à formação de nanocompostos à base de grafeno. O alginato é um biopolímero extraído de algas e bactérias marrons, com o polímero de dois ácidos urônicos e epiméricos, o ácido gulurônico e o ácido manurônico, é biocompatível, de baixo custo e apresenta um encapsulamento eficiente. Para a formação da estrutura tridimensional, é necessária a reticulação do alginato, que depende da disponibilidade e da substituição dos íons de sódio por cátions de cálcio, formando uma estrutura semelhante a uma caixa de ovo. A reticulação, ao mesmo tempo, possibilita a melhoria da resistência mecânica, a rigidez, coesão e entre outras propriedades. Sendo assim, o projeto visa a redução e controle dos níveis de metais pesados em águas residuais de diversos segmentos industriais, com a utilização de um eficiente nanocompostos a base de alginato e grafeno, além da produção de um material absorvente a base de grafeno por esfoliação anódica, utilizando um eletrólito biodegradável, o citrato de sódio. Então, para a síntese do material absorvente a base de grafeno, é feita a esfoliação das camadas de grafite através da intercalação iônica em um eletrodo grafite conódico. O processo modifica a estrutura do eletrodo, promovendo a esfoliação das camadas a partir dos planos basais, formando grafeno, grafeno de poucas camadas, o óxido de grafeno e outros derivados. O procedimento é iniciado com a montagem de uma cuba eletrolítica cilíndrica de 250 mililitros e inseridos os eletrodos, que devem ser separados por uma distância de 10 milímetros imersos na solução eletrolítica. O sistema conecta as barras de grafite através de uma solução 0 a 1 molar de citrato de sódio a uma fonte de corrente contínua, com diferença de potencial máximo de 7 volts, mantendo o sistema sob agitação por 48 horas. Após a esfoliação, a solução do material é levada para o banho ultrassônico por 15 minutos, e esse procedimento tem como objetivo separar ainda mais as camadas de grafeno que foram aglomeradas. E por fim, a solução é levada à estufa numa placa de petre por 50 minutos, aquecida a 60 graus centígrados, para a evaporação completa de água. Para a obtenção dos compostos de alginato e grafeno, duas soluções de alginato de sódio são preparadas, 1% e 2%, com o auxílio de um agitador magnético com aquecimento. Então são retirados 10 mililitros e misturados a 0,5 gramas de grafeno. Para as soluções serem postas em banho ultrassônico por 10 minutos. Então, parte das soluções são diluídas com alginato de sódio da mesma concentração num fator de diluição igual a 3, em seguida gotejadas em soluções de cloreto de cálcio 1% e 0,5% em 50 mililitros, utilizando uma seringa comum acoplada a uma agulha de siulina. As microsferas formadas são deixadas na solução de cloreto de cálcio reticulante por 48 horas e futuramente serão caracterizadas com o auxílio de instituições parceiras do projeto através de difração de raios-x, espectroscopia Raman, entre outras. Os ensaios adsortivos para análise de eficiência do composto são realizados utilizando-se 25 mililitros da solução de sulfato de cobre 2 a 200 ppm Cada absorvente é dosado a 50 miligramas na solução do metal O sistema é posto sob agitação de 250 rpm e após intervalos de 1 a 180 minutos as fases são separadas por filtração simples A concentração restante do metal será determinada por espectroscopia de absorção atômica e a capacidade de adsorção é calculada de acordo com a equação Q é igual à concentração inicial menos a concentração final dividido pela massa do nanodissorvente multiplicada pelo volume A solução de eugenato de sódio 2% de concentração apresentou uma viscosidade muito elevada impossibilitando o gotejamento na solução reticuladora Por isso, os testes foram feitos com uma solução de menor concentração de eugenato de sódio Uma amostra foi preparada a partir de 3 mililitros de eugenato de sódio 1% a 50 mililitros de cloreto de cálcio 1% formando as microsferas E as microsferas serão utilizadas para comparação com a eficiência do compósito Uma amostra idêntica foi preparada com 50mg por ml do material à base de grafeno diluída num fator de diluição igual a 3 E foram obtidas partículas de formato esférico com um bom controle morfológico e um tamanho uniforme Os ensaios adsortivos foram realizados segundo a metodologia e futuramente serão analisados instrumentalmente Resultados de outros pesquisadores demonstram que a capacidade máxima de adsorção dos íons de cobre quando o óxido de grafeno é incorporado às esferas de eugenato é superior quando comparado, como por exemplo, com as esferas sem o material A área superficial também é um fator determinante que influencia nos resultados E a capacidade de adsorção comparada ao grafeno sozinho também é superior Pretende-se nesse projeto otimizar a concentração do alginato e grafeno no preparo dos compósitos para que uma maior concentração, uma maior quantidade de metal pesado seja retirado no menor tempo possível A capacidade de reaproveitamento e ciclos de uso também serão estudadas Por fim, apesar das dificuldades impostas pela pandemia é constatado que o nano adsorvente apresenta um potencial enorme para a remoção de metais pesados para o tratamento de água sendo assim uma alternativa ambientalmente correta para a síntese de grafeno sem que haja formação de resíduos tóxicos para o meio ambiente Pesquisas também relatam que uma pequena quantia do material adsorvente a base de grafeno já é efetiva para a remoção de grandes quantidades de poluentes além do grande potencial reciclável e a maior facilidade da aplicação do projeto em larga escala Muito obrigado